Eu lembro que as pessoas pegaram a minha mãe e colocaram o dedo no carro. E eu fiquei na porta como aquele meninozinho que a mãe estava abandonando. Sabe, aquele sentimento que a minha mãe estava indo embora, que eu estava carregando a minha mãe. E naquele dia Nossa Senhora me mostrou que eu fiz uma oração com os olhos. Naquela hora, o meu olhar vendo as pessoas levarem a minha mãe, era como se o meu olhar tivesse pintado em Nossa Senhora. Por isso que eu tenho uma convicção muito grande que Nossa Senhora me escolheu de alguma forma. E muitas coisas ruins na minha vida não aconteceram porque Nossa Senhora não deixou. Eu tenho consciência disso. Então, naquele dia Nossa Senhora me mostrou, eu não sei se a salvação de minha mãe tenha sido por causa dessa oração, mas eu tenho suspeita de sim. Era como se dissesse que não me abandonou. Se a Senhora me deixar, eu me perderia. O coração é essa. E de alguma forma, aquele olhar, de alguma forma, tocou o coração de Deus. Eu não sei se a salvação de Deus.